Olá, segundo ano! Como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Vocês estão escutando esse barulhinho de água? É o som de um rio, a água correndo pelas pedras de um rio. E por que eu trago esse som para vocês hoje? Eu vou falar, mas antes eu quero ler um poema. Eu quero ver se vocês vão lembrar. O poema se chama Água Doce, Doce Água, é da Evelyn Reine. De mar é feita a terra, de água é feita a gente. Abaixa o desperdício, ou para água, coisa urgente. Clara, doce ou gelada, verde, azul ou transparente. Sem água não há nada, nem floresta, nem semente. Água doce mata a sede, água doce é que lava. Cachoeira, rio ou fonte, só não pode ser salgada. Tanto bate até que fura, diz o ditado popular. Cuida dela, você jura? Vamos economizar. Eu trago esse poema por conscientização, porque no dia 22 de março foi o dia mundial da água. Esse dia, ele é importante para conscientizar as pessoas da importância de preservar a natureza, de cuidar da natureza, evitando a poluição, economizando a água, na hora do banho, na hora de lavar uma louça, na hora de lavar uma varanda, ou regar um jardim. Isso é importante. Essas pequenas atitudes, a gente vai contribuir para o nosso planeta. Então, vamos pensar sobre isso? Vamos. Vamos pensar também, na hora que a gente quer jogar um papelzinho de balinha no chão, a gente vai pensar, opa, não vou jogar esse papel aqui, porque quando chover, ele vai tampar a rede de escoamento de água. Quando chove, toda aquela água da chuva, ela volta para a natureza, ela volta para os rios, ela precisa voltar limpinha. Certo? Vamos pensar a respeito? Eu conto com vocês. Continue com a rotina de estudos, continue se atualizando, tudo bem? Logo a gente se encontra. Um beijo.